É assim, papaizinho! Ui, pape! Que rico! É isso aí, dia maravilhoso hoje aqui em Porto Alegre, esse sol veio nos visitar, sol maravilhoso, né? É difícil a gente ter dias bonitos assim como hoje, mas hoje é um dia propício pra galera curtir aí uma noite, curtir um bom samba e um bom pagode. O WhatsApp da rádio é 5180-228-228, 5180-228-228. A galera quiser acessar o nosso site, qual o endereço, Cris? É www.radionovametro.com.br. www.radionovametro.com.br. E a galera quiser baixar o aplicativo, tem pra todas as plataformas. iOS, Android, todas as plataformas, é só colocar lá, Rádio Nova Metrô e vai encontrar. É isso aí, então. Então não tem como você não escutar a nossa, a rádio que mais cresce, que é a Rádio Nova Metrô, mais de um milhão de acessos, graças a Deus. E hoje, um dia muito legal, muito feliz pra mim, que tô recebendo um grande amigo meu aqui, esse cara que eu conheço há muito tempo, é o Homem do Beijo. É, o Homem... Aí, calma, calma, vocês estão me escutando, eu falei isso aí, eu posso complicar ele de certa forma. Não é isso. Ele é o Homem do Beijo, é o cara que quando vai cumprimentar, ele chega, dá aquele beijo, dá aquele abraço. E isso torna-se uma coisa diferente, porque nos dias de hoje, né, tá bem difícil da galera ter esse gesto. Pô, vou te dar um abraço, vou dizer que gosto de ti, vou dizer que te amo. É, e o Will é esse Homem Beijo. Seja bem-vindo, Will, à Rádio Nova Metrô. Boa tarde, parceiro. Boa tarde, boa tarde a todos, ouvintes aí. Alô, Maurício, tamo junto, fechado aí. Pra mim, é um prazer estar aqui com vocês, nessa tarde, dia maravilhoso, dia 30, começando o final de semana já, pé direito, né? Assim que tem que ser, né? Tudo certinho, tudo na paz, tudo na boa. Bem certinho. É, seguinte, muita gente aí do mundo do samba, aqui de Porto Alegre, de região, e agora com a internet, muita gente do Brasil já está ligada na trajetória do Will Batista, mas ele veio aqui pra falar um pouquinho mais, pra galera que quer saber como o Will começou a cantar, como surgiu o interesse pela música, como surgiu o interesse pelo violão, que é um instrumento que ele está sempre com o violão debaixo do braço, ele pode perder tudo, mas o violão, ele não perde, né? É, com certeza. E aí, Will, fala aí como foi esse início, como surgiu o interesse pela música. É, meu nome é o Will Batista e tal, é, tipo, eu já toco já há mais de 10 anos à noite, nós, né, Maurício, já estamos bastante tempo aí na trajetória aí, né? E já toquei em bastantes lugares aí, já fiz turnê no Uruguai, 10 dias, com o grupo Experimenta, já toquei, já toquei, já toquei, é, trio elétrico lá e tal, com uma galera lá, já toquei bastante banda, inclusive no, no, já fiz participação com Vibração, né? E é, sim. Nós estamos, né, estamos já fechados. Estamos onde está. A gente está ocorrendo aí, mas já toquei mais de 3 anos ali no Bar do Ricardo, fui vocalista do grupo Querendo Samba, queria mandar um abraço ao meu amigo Peixinho, meu amigo Dedê e tal, fiz parte agora, por último, eu cantei no, no Ipiranguinha, de volta de um ano, no grupo Movimento ali, fui vocalista da banda ali e tal, é, grupo de swing e samba rock, daí por último, eu fui, eu fui vocalista do grupo que se chama Pagode Fashion Week, ficou durante, marcante. É, ficou, ficou durante quase 2 anos aí, batalhando aí, e hoje nós estamos numa, numa, numa nova história aí, um novo, novo trajeto, inclusive, o nome da minha música de trabalho se chama Nossa História, Nossa História, Mas em breve já está saindo aí o EP para a galera curtir aí, né, Mouris? Legal, é, ele já transitou, lá no Marquinhos, lá, fazia som lá no... Ah, no Piriquito, no Piriquito, toquei um ano lá com o grupo Vírus do Samba, o Vizquemo, fui vocalista das bandas lá, junto com o Marquinhos, grande amigo meu que está sempre me ajudando aí, todos os trabalhos aí, estão sempre comendo. Com quantos anos tu começou a ter interesse? Ah, mais ou menos, nós é desde pequeno, né? É, 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 né, enquanto estava a bola, a gente, a gente arrebentava as cordas dos instrumentos. Mas começou cedinho, então. É, é, cedo, acho que com uns 13 anos, 14 anos, eu já estava já batalhando, correndo e buscando e incomodando a rapaziada. As tuas influências da época são quem? Ah, hoje, eu escuto bastante MPB e tal, mas eu costumo curtir muito a galera daqui da região, assim, é. Como Cláudia Quadros, Bedeu, sabe? Sei lá, acho que a gente tem bastante gente aqui no... em Porto Alegre, Grande do Sul, para se inspirar, entendeu? Acho que essa... Acho que a galera, principalmente nós músicos aqui de Porto Alegre, a gente tem que se conscientizar disso aí, que... Claro, com certeza a gente respeita o trabalho de todo mundo, mas aqui tem muita gente fazendo um trabalho muito bom, de muito boa qualidade. Juninho PC, Xande Monteiro, são pessoas que... Acho que vale a pena tu seguir, vale a pena tu, sabe? De certa forma, te inspiram. Claro, com certeza, entendeu? A gente, como profissionais, a gente respeita todo mundo. Eu costumo falar isso, né, que no meu início de interesse pela música, eu gostava muito de assistir, de saber que existiam pessoas que moravam por aqui, que eram sucesso. Ah, com certeza. Foi o pagode do Dorinho. Pô, eu pegava o CD lá do meu irmão, o CD do pagode do Dorinho, e o meu irmão falava, eu conheço esses caras, já fui o som com esses caras. Ah, é legal pra caramba, velho. Pô, quer motivação maior que essa, saber que o pessoal que mora aqui é sucesso também. É sucesso. Então, acho que isso, bem lembrado, bem identificado, esse lance que tu disse, porque, pô, se tem coisa boa aqui, a gente tem que escutar, tem que absorver. Tem que valorizar, né, tem que respeitar, tem que... Eu acho que tudo começa no momento que tu respeita o trabalho do próximo, automaticamente, o teu trabalho começa a ter uma boa aceitação, começa a ter um respeito. Com certeza. E é legal, eu acho que a primeira coisa que tu tem que entender, assim, como profissional, é que tu tem que ter ética no teu trabalho, entendeu? Tu tem que... É isso aí, tu tem que respeitar, tu tem que compreender que, entendeu? Cada um é bom na sua linha, entendeu? A realidade é essa aí. E deu, e todo mundo junto... Tem espaço pra todo mundo. Claro, cara, para com esse negócio que eu tenho a minha banda, tu tem a tua banda, velho, a nossa banda, ela assim, ela é em cima do palco, tu tem teu show, desceu do palco, mano. A gente é amigo, a gente é irmão, entendeu? A gente tem que se ajudar. Momento que a galera começar a se ajudar, quero mandar um abraço à galera do Jaé, a galera tá fazendo um trabalho bacana, o Jaé, fina batucada aí, estão fazendo um trabalho responsa em Porto Alegre. Então, acho que é isso aí, tem que valorizar, tem que valorizar, entendeu? O momento que a gente se valorizar, com certeza, como que os outros vão nos... Então, eu falo nível nacional, como que os outros vão nos valorizar, se nós mesmos não nos valorizamos, entendeu? Acho que já, acho que é isso que o cara tem que parar pra refletir. Olha aí, tá dado o recado do Will, que isso, hein? E se você quiser mandar recado pra ele, é 5180-228-228, tá certo? A gente falou aí da música, essa música aí que já tem clipe, tem tudo. Boa, tá lá no YouTube. Nossa história. Nossa história, uma música. Fala um pouquinho dessa música aí, como foi a construção dela, a produção dela. A música, ela surgiu de uma grande amizade, né? Né, Maurício? Uma amizade colorida. Ah, foi uma amizade... Claro, com certeza. E aí, o que aconteceu? Conta aí, cara, agora eu fiquei... E aí, o seguinte, daí eu tenho um amigo meu também, que se chama Rodrigo Gonçalves, que tocava comigo nos Fashion Week e tal. Rodrigo é meu parceiro, tamo junto. E daí eu comecei a cantar música e tal, e o Rodrigo já entrou na sintonia, sei lá, deu uma hora mais ou menos, saiu a música, né? Daí, uma galera curtiu, e quando veio, a coisa foi. Quando foi ver, foi. Tá aí a música, né? Tá aí, daí a gente já tá pronto, já tá disponível no YouTube, tá lá, todo mundo tá bacana. Cara, eu já assisti e tal, o clipe, tem diversos músicos, relatando bem o que tu disse, que tem muita coisa boa aqui, no teu clipe conseguiu reunir diversos músicos daqui, que são muito bons. Ah, claro, com certeza. de referência, eles têm referência, digamos assim, nacional, né? Com certeza. E fala um pouquinho, quem produziu, eu já sei, mas a galera quer saber quem produziu, e alguns músicos que participaram e tal, do... Do clipe, tá? Foi o... Quem produziu a minha música, não só a minha música, como vai produzir também o meu EP, foi o Cristiano Vilar, junto a Mente Com... Ele produziu o Motiva Mais, tava aqui e agora pô... O Motiva Mais, boa galera do Motiva Mais, eu quero mandar abraço pra eles também, uma galera que, com certeza, pra mim, não só pra mim, como pra muita gente, é um exemplo de profissionalismo, e... Foi o Cristiano Vilar, junto com o Lucas e tal, que já fez algum trabalho do Novo Estima também, bastante coisa boa. Então, na verdade, o Diego, que era do Samba de Lei e tal... Diego tá com o Juninho PC. Claro, tem uma galera, tem uma galera... Tem uma galera legal aí no clipe e tal, e, mas, com certeza, essa é a primeira de muita coisa boa que tá pra vir. Legal, vamos dizer ela ao vivo aí? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa história. Nossa história. É o Will Batista, aqui na minha, na sua, na nossa Rádio Nova Metrô. Só chegar lá no YouTube, lá e pedir, lá, colocar o Will Batista, a nossa história. A gente sabe que é bom, mas é proibido Amor com pecado, eu só vivo contigo Puxão de cabelo, tua boca, teu cheiro me faz delirar. A gente sabe que não somos apenas amigos, em teus braços encontrei o abrigo, coração tá mandando em mim. Juro, tem, tem, outro alguém em seu lugar, juro, de amar. É assim, papai! Pô, você disse que é muito lindo, veio um momento de inspiração, hein? É, com certeza. Foi bem... É pra chegar em casa e cantar pra sua nega vega, uns pontinhos. Todo mundo precisa, né, uns pontinhos, né? Chegar e lá... Chegar às cinco da manhã e dizer que não foi, não foi culpa tua. Essa é pra... Essa eu fiz pra ti. Pô, Maris, legal, né, Maris? Legal. Will, a gente conversou de tanta coisa e, tipo, gostaria de saber de ti, qual o teu sonho, né? Qual a música que a gente vai... Acho que o sonho a gente vai... Cada vez a gente vai plantando mais, né? Vai tendo mais sonhos. Eu acredito que essa música aí, a materialização dessa música já é um grande sonho teu. Acho que o material ficou muito bom, de excelência. Galera que não curtiu ainda, vai no YouTube, coloca o Will Batista, a nossa história e vê esse clipe maravilhoso aí, Balancim. É, ficou legal, ficou legal, gostei mesmo, de coração. Inclusive, eu te chamei, quando ouvi a música, eu te chamei. Aham, te chamei no... Fera, fera, foi legal. É isso aí. Eu gosto muito de ver quando a galera consegue colocar o material pra fora. Fico muito feliz. E quando é de qualidade, assim, a gente já fez tanto som junto aí. Tanto trabalho junto. A gente sabe um da correria do outro. Mas eu queria saber de ti aí, qual é o teu sonho, os projetos? É, eu assim, eu vou ficar em Porto Alegre até o final do ano, a princípio. Em janeiro, no máximo em fevereiro, estou saindo pra morar no Rio de Janeiro, onde eu vou ficar um ano lá, aproximadamente, fazendo trabalhos lá e buscando algo maior até pra minha carreira e tal. Já foi pro Rio, já teve uma... Já, já fui lá. Não, já toquei no Rio, como eu te falei, já toquei no Uruguai, já toquei em Florianópolis com a banda Louca Mania. Legal. Mas hoje, sei lá, eu resolvi realmente investir na carreira e tenho bastante amigos meus. Inclusive, dia 10 de dezembro vai ter o meu evento, o lançamento da minha carreira solo. Mais de 18 atrações. Né? O Maurício, sabe, né? Não vou te falar nada. Já tem local? Com certeza, vai ser lá no Juca Batista, mais de 18 atrações. Olha aí. Confirmadas, fã, motiva mais, Everton, Dorinho, Cláudia Quadros, Pagode da Nena. Barulho total. Dia 30? Cara, dia 10 de dezembro. 30. A festa já tá sendo organizada já. 30 na cabeça, cara. Dia 10, então. É, vai ser a festa de lançamento da música Nossa História. Olha aí. E... E tamo batalhando, tamo correndo aí, tamo... Mas o legal, olha, vou dizer pra ti a realidade. A realidade é... Nem é tanto pela festa, mas pelos amigos que eu vou poder reunir. Pra poder fazer a confraternização. Cara, eu acho que eu até vou chorar, velho, de tanta emoção de amigos. Porque eu acho que é... Cara, pra mim é o que me vale isso aí, sabe? Na realidade é o que vale as amizades que tu conheces, as amizades que tu tem. E o resto, o resto é bobagem, entendeu? Acho que esse é o lance, né, Maurício? É assim, hein? O Will mandando recado. Eu tenho um recadinho pra ele também. Já que ele mandou o recadinho, eu mando o recado pra ele também. No 5180-228-228. Quem quiser mandar recadinho pra ele ainda tá aqui, né? Com certeza, com certeza. Vamos rapidinho. Talento e humildade tem de sobra. Beijos, Will Batista. Beijos, Maurício e Cris. A Jamila. Ô, Jamila, muito obrigado, obrigado mesmo, viu, linda? Grande beijo pra vocês aí, de cidreira, pra todo mundo aí, viu? Obrigadão mesmo, claro, galera, gente boa, gente fina. Verão, tamo aí, né? Legal. Will Batista, meu bruxo. O clipe do Will tá lindo demais. O Cris Pérez, do Estação 910. Ô, Cris! Alô, Cris! Muito obrigado, alô, Cris, grande abraço pra ti, pra tua família, tudo de bom, Obrigadão mesmo. O Cris é um dos caras, é um dos irmãos nossos que a gente tem na noite, né? Sempre nos ajudando, batalhando junto com a gente, brigadão mesmo, de coração. Alô, Cris, vê se aparece, né? É? Tá sumidinho, Cris? O Cris, vê se aparece, papai. Espeço comentários, show de bola, muito obrigado. Me chama aí, me chama aí no zap aí. Grande irmão. Ele disse que ele não é teu fã. É, mas eu não sou fã dele também, mas eu amo ele. Eu amo ele. Esse é o recado, então, no 5180-228-228. Vamos dizer mais um, ao vivo aí? Claro, com certeza. Contigo. Essa música, outra música que eu fiz, junto com o Rodrigo Gonçalves, se chama Fenomenal. Mais ou menos assim. Se preparado pra te ver e pronto pra fazer amor, inevitável pode acontecer, será que a chama vai reacender? Brigando por fogo, me deixando louco, instigando ao pecado, alucinado, carinho e jeitinho, cê sabe que vai me ganhar. Olha ela aí. É fenomenal, tá tirou onda com seu jeito sensual. Olha ela aí. É fenomenal, que delícia, tem um fogo, que vai me deixando mal. Olha ela aí. É fenomenal, tá tirou onda com seu jeito sensual. Olha ela aí, é fena, que delícia, é receita, tem fogo que vai me fechando, meu irmão Essa música se chama Preta Danada, que eu fiz para todas as mulheres bonitas De toda a favela do Rio Porto Alegre do Sul Do pé ao topo, lá no morro, todo mundo quer saber Preta Danada, tira onda no som enquanto gira no salão Preta Danada, do pé ao topo, lá no morro, todo mundo quer saber Preta Danada, tira onda no som enquanto gira no salão Preta Danada, essa noite é nossa, o pecado ninguém vai dizer Quem vai saber? De dar meu nome, ser o seu homem Te chamar de meu bequeiro, assim eu vou Swingueira metaleira pra te conquistar Swingueira verdadeira pra te namorar Swingueira verdadeira pra te dominar Preta Danada Swingueira metaleira pra te conquistar Swingueira verdadeira pra te namorar Swingueira verdadeira pra te dominar Preta Danada O homem tá junto contigo aí O Rodrigo tá sempre fechadão Grande amigão de coração Meu parceiro Rodrigo Já tocou comigo também Já fez um som aí com a gente Meu parceiro de anos também Forte abraço para o Rodrigo Seguinte Will Tem uma música que a gente falou do Fashion Week Tem uma música que ficou Muita galera canta aí na noite E tal Foi pela tua passagem pelo grupo Mas essa música aí é tua? É de minha autoria Legal Ela é pagodeira Vamos dar uma palinha aí Claro, claro, claro É esse o nome? Ela é pagodeira? Ela é pagodeira